Fala galera, Rafagacê aqui e hoje a gente vai jogar Crawl Tricks É um joguinho indie, um joguinho bonito, a arte dele é bem bonitinha, como vocês podem ver aí E é um jogo de turnos meio sei lá o que, a gente vai descobrir junto na real, eu não sei muito sobre esse jogo não Eu recebi ele aqui, achei interessante, então vamos dar uma olhada Antes de começar, é claro, esquece de se inscrever no canal, se não for inscrito, dá um like no vídeo pra ajudar porque ajuda demais Entra no nosso canal da Twitch, o link tá na descrição, se acreditam por lá pra não perder nenhuma live E bora! É, começar o jogo Ao combinar diferentes elementos, novos feitos podem ser obtidos Tá Mudar de direção no lugar não consumirá turnos É, o jogo é de turno mesmo Tá, tá Pular sua vez, às vezes pode forçar o inimigo a se aproximar, dando você a vantagem de atacar primeiro Armas de raridade maior podem ter mais aspectos Seriam aspectos, eu não sei Muito bem, muito bem Muito bem, acorde É, Zelda Acorde, você é a escolhida, cara, né, Zelda Tá, pois o amanhecer não agraciará com sua presença aqueles que se recusam a abrir os olhos Quem está aí? O que os humanos considerariam oniscientes Eu sei tudo sobre você, Ellie, seu nome, seu passado e até mesmo o propósito da sua pequena viagem a este reino Pesadelos trouxeram desastre e caos enquanto as criaturas na terra sofrem em agonia sem fim O próprio mundo está à beira da destruição como a heroína escolhida Você é aquela em quem eles jogarão todas as responsabilidades Você é aquela destinada a se aventurar no desconhecido e salvar o mundo inteiro Não tem nenhuma música, né, desde o começo Como você sabe tudo isso, você está no comando desse reino do pesadelo É você quem causa dor e sofrimento às pessoas Sempre ansiosa para chegar a conclusões erradas, bem típico da sua espécie Você está na presença da observadora e guardiã do reino do pesadelo Não possui um dom verdadeiro, mas você pode me chamar de coroa Original Desculpe se eu fui precipitada, mas parece que tem um trabalho importante pela frente Se você realmente é o que dizer, deve ter uma ideia do culpado por trás de tudo isso De fato, os pesadelos são causados por ninguém menos que um dos seus Alguém cujo coração está cheio de ganância Um humano com o nome de Vlad Você sabe onde ele está agora? Paciência, menina, a pressa é inimiga da perfeição Tudo começou com um ritual proibido realizado por Vlad no reino dos pesadelos do pesadelo É, não é pesadelos, tem um reino Com seus selos quebrados, o poder do pesadelo corre solto Causando morte e destruição não apenas do reino do pesadelo, mas em seu mundo também Meus poderes não podem mais contê-lo, pelo que vejo você também está terrivelmente despreparada É, não podemos fazer nada? Isso significa que o mundo não pode ser salvo Aceitar, né? Acho que vou precisar ajudar, não parece haver outra saída Que impressionante, foi a coisa mais sábio que você disse desse que entrou neste reino Agora, junte-se aí a mim, se não se importa, vamos partir imediatamente Olha, temos uma coroa agora, velho Estranho, parece que seu corpo absorveu cada gota de energia que foi descer pra você Que? O que você colocou em mim? Drogas Que confiança fugaz, o coração humano é mesmo instável Não se preocupe, menina boba, pois não tenho intenção de fazer mal a você Simplesmente lancei alguns feitiços para facilitarem ainda mais nossa jornada Você entenderá no tempo certo O que você está dizendo? Vamos em frente, o destino de ambos os reinos agora está em suas mãos O reino do pesadelo é uma realidade diferente, operando com regras diferentes do seu mundo Aqui, o tempo é relativo, fluirá apenas quando você se mover, portanto não tenha pressa Às vezes esperar que os inimigos se aproximem pode ser mais inteligente do que ataques inconsequentes Esta é a regra mais fundamental do reino do pesadelo, você faria bem em se lembrar disso Preparei alguns mecanismos simples com antecedência, vamos ver como você sai Tá, o reino do pesadelo eu estou baseado em turnos, as armadilhas e os inimigos permanecerão parados Até que ele faça um movimento Tá, se eu pular o turno eu aperto o x Entendi 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 Interessante, diferente Desbloqueou o caça-tesouros, aprendiz Lança do defensor Ainda não parece que você esteja forte e suficiente para lidar com armas reais Aqui, deixa eu te ajudar por enquanto Seu primeiro objetivo, quebrar essas caixas para que possamos seguir em frente Tá, olha o bagulho flutu, é incrível Eita, eu só passei por ela e ela quebra Ok Os caras são frágeis Olha isso Tá, a gente não pega o bagulho de tomate, tem que voltar e pegar Tem um cachorro verde ali Atacar, velho Por que não, velho Gelecão Ok Morto Temos mais gelecão ali Ih, não dá Ih, não dá Ó, pegou os dois Eu tomei Ele tá me correndo atrás de meu Errei Meu Deus, eu tenho que virar Eu não consigo virar Mata Tá Cara, eu tomei mais dentro do que eu deveria, né É, lembre-se de que você também pode alterar a direção do local Às vezes a ambição é melhor do que o movimento real Caralho, coitado, o bicho tá lá sem fazer nada, velho Aí é sacanagem, né Gelecão Tinha que matar, senão não abri Que isso, velho Na batalha real, uma estratégia válida é esperar no lugar ou fazer um movimento qualquer Para forçar o fluxo do tempo Os inimigos não terão escolha a não ser se aproximar de você para iniciar a batalha Ataque-os quando eles estiverem ao alcance É um pássaro, velho De roupa Tá Tordo Morreu Muito bem Aqui está algo que você pode achar útil Quebrar inimigos tornará seus ataques contra eles mais eficazes Você pode reduzir o ponto de quebra dos inimigos causando dano a eles Quando o ponto de quebra do inimigo chega a zero Ele fica atordoado e recebe mais dano Já entendi isso já Tudo bem Tordoou Beleza O inimigo fica mais vulnerável quando está atacando ou perto de você Então você pode quebrá-lo mais rápido Tá, ele está atacando Então Eu bati nele e ele ficou quebrado Que ele toma mais dano Beleza Tudo bem Vambora Essa garrafa contém água da lendária fonte de cura Um gole desse lixir fará maravilhas pela sua vitalidade Tá F Tomei É infinito essa porra? Não, acho que está vazio agora Não dá para encher de novo não Tá, vambora Premier Tá em português Portugal, né Mais ou menos Blocos elementais não deixaram eu ler O que são esses bichinhos? Sei lá Passo perto deles Baixo Entra na terra Tá Estas são as botas de salto Que permitirão que você se mova Para um local especificado instantaneamente No entanto, seu uso é limitado Planeje bem Tá Vou ter que dar o salto aqui Posso fazer três vezes? Agora uma só Ah, cada vez que eu passo Ele reveta Tudo bem Essa porra Pegaram fogo tudo, velho Se fizer isso eu vou morrer, né Vou perder, né Caralho Bora daqui, né É, por mais fracos meus poderes estejam agora Ainda posso repor a energia de suas botas de salto Embora apenas enquanto estivermos aqui Na fronteira dos pesadeiros Você vai ficar sozinha mais tarde Eita Eu fui com fogo, velho Sem querer, mano Cuspidor de fogo Familiares são mais fortes do que inimigos normais Prestem muita atenção em lidar com eles Caralho, velho É da minha família Puta que eu pari lá Então, né Acho que eu devia recuar, velho Tá, deu um salto aqui Quebrou Toma, 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 toma É, ele acordou Tá, calma Quebrou Já era Nada mal Lembre-se No reino do pesadelo Os familiares derrotados Estarão sob seu comando Caralho Ele é meu agora Eu tenho um dragão Que incrível, velho Habilidade familiar 1 e 2 Uau Que da hora Vai ter fogo nesses bichos, velho Vamos lá 1 Caralho Pegou fogo em tudo Era Petróleo, mano Mano Mente fogo em geral Da hora Tá Todo mundo pegou fogo Vambora Desenpeio decente Mas você ainda tem um longo caminho pela frente Não fique se achando Foi uma bosta, na verdade Vitória Tá Acho que esse foi o tutorial, né Bom Eu vou deixar por aqui Deu pra ter uma ideia De como que é o joguinho Divertidinho, velho Pra quem curte esse tipo de jogo Ele traz o diferencial Espero que vocês tenham curtido também Não se esquece de se inscrever no canal Se não for inscrito Dá um like no vídeo Pra ajudar E se não a próxima Uma nova live Beleza, galera Valeu Tchau Tchau Obrigado.